E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô com um vídeo muito legal mesmo pra trazer pro senhor Que é um vídeo de como aumentar FPS, mas só que desta vez vai ser um pouco diferente, tá bom rapaziada? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um sorteio pra vocês, é claro né, porque eu tô bonzinho na ultimamente Galera, é o seguinte, eu vou sortear essa USP motor pifada aqui nesse vídeo de hoje Basicamente é muito simples pra você participar, é só você deixar o like aqui nesse vídeo abaixo, beleza? E comentar USP, o porquê que você merece ganhar essa USP junto com o hashtag sorteio, tá bom? É, é, quase, mano, você tem que assistir esse vídeo até o final rapaziada, essa é a realidade, tá bom? Vou contar com vocês, escamação, hashtag deixa o like, beleza rapaziada, hashtag sorteio, tá bom? Então participa do sorteio aí, vamos lá pro vídeo Bom galera, basicamente estou aqui agora na minha área de trabalho, tá bom? Pra tá trazendo o melhor e best conteúdo pros senhores pra tá aumentando FPS, tá bom? E o que que acontece? Brevemente vai ter um vídeo no canal que já está sendo produzido, já está sendo alcançado Alcançado que eu falo por quê? Porque a gente tá buscando o melhor conteúdo Porque a gente tá buscando as melhores estratégias pra tá aumentando o FPS de seu PC, que é PC fraco, etc Ou às vezes o PC é mediano, entendeu? Eu já tô aqui com várias coisas aqui pra vocês, tá bom? Pra tá aumentando FPS, então vai acompanhando aí que vocês não tá ligado Fora também as CFGs que o DN já tem Vocês estão olhando a área de trabalho dele e vocês estão vendo coisas que você tá doido, né? Bom rapaziada, o que que acontece, família? Então vamos com essa aqui, auto-exec, tá bom? Essa aqui é a CFG, auto-exec O que que contém nessa CFG? Essa CFG contém tudo que você precisa pra tá aumentando seu FPS CLBOBLY AMT0, CLBOBLY 0.1, pra não mexer muito os braços, tá bom? Temos muitos comandos pra tá aumentando FPS, galera Nossa Senhora, até pra retirar o... Porque no CS, os bonecos, eles têm olhos, né? Os olhos mexem, pode parecer que não, mas eles mexem Isso aqui, o... Retirou isso, essa animação, né? Então já ajuda a aumentar FPS Nossa, galera, tem muitos comandos aqui, véi Tem muitos comandos FPS, max, ps, max, menu, 300 NetGraphic, 1 NetGraphic, sense, 400 Só pra dar uma ajustada, tá bom? Mano, essa aqui é uma das melhores CFG E sabe o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou deixar ela totalmente de graça aí na descrição desse vídeo Mas como que faz pra você tá pegando ela? Além de você ter deixado, é... Se inscrever no canal, rapaziada Vocês têm que deixar o like pra ajudar o canal, tá bom? Vamos lá então Aí depois quando você pegar ela, baixar ela Ela vai vir desta forma aqui, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai recortar ela Não, não vou recortar não Vou copiar ela, tá bom? Porque eu não quero perder ela Deixa ela aqui na área de trabalho Pelo projeto que a gente tá fazendo Vem aqui no encontro Strike, CSGO Tá bom? Propriedades E depois você vai vir aqui em arquivos locais Explore Aí vai abrir a pasta do CS, né galera? Vai abrir a pasta do encontro Strike, CSGO Você vem em CSGO Você vem em CFG E depois joga ela aqui dentro Tá bom, rapaziada? Joguei ela aqui dentro, ó Tá aqui, ó Vou dar a substituir, fechou? Após isso, você vai de novo em Contro Strike Global Offensive Propriedades E você vai vir nas opções de inicialização, rapaziada E vai colocar aqui assim, ó Mais, você vai colocar mais Exec Espaço Auto Exec Ponto CFG Tá bom, rapaziada? Coloca esse comando aqui Mais Exec Auto Exec Ponto CFG Vou fechar aqui agora o CS Vou fechar aqui pra confirmar E agora meu CSGO Vai abrir junto com a CFG E a Auto Exec aí, tá bom? Vamos lá iniciar E vamos entrar dentro do jogo Ei, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional DNXCSGO Você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito De skins, até mesmo criptomoeda Bom, rapaziada Já chegamos aqui dentro do meu CSGO Como vocês podem ver lá embaixo Já estamos com FPS interessante Só não dá mais FPS por causa dessa live stream Quer ver? Eu vou fechá-lo aqui Vai dar mais FPS Se eu conseguir gravar com esse WhatsApp Tocando da hora Dá bom, né? Mas não consegui Mas tá aí, rapaziada O FPS limita em 300, tá bom? O jogo tá bem bonito Bem agradável de jogar Porque eu também fiz um vídeo no canal Não sei se ele vai sair antes ou depois desse vídeo Que é de como deixar um CSGO mais bonito Mais brilhante Mais agradável Mais jogável, entendeu? Então se tiver saído antes, ok Se não tiver Acompanhe aí os próximos vídeos do canal do NXCSGO Tá bom? Galera, espero que o seu CFG te ajude A estar aumentando FPS Lembrando que você não precisa fazer nada, tá? Já tá ativado o seu CFG Já tá tudo concluído Pra aumentar o seu FPS dentro do seu jogo Tá bom? Mano, esse vídeo aqui Foi fenomenal, cara Com poucos passos aí Que vocês acompanharam Ajudou muita gente E espero que esse vídeo ajude mais ainda Brevemente nós vamos ter um conteúdo sensacional Pra estar aumentando FPS Então galera Eu conto com o apoio de todos vocês aqui no canal Tá bom? Se inscreve no canal A gente tá subindo muito rápido Agradeço vocês e todo mundo que tá se inscrevendo Seja bem-vindo ao canal do NXCSGO Um grande abraço pra vocês Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti